A Federação de Futebol do Piauí realizou o primeiro seminário, denominado Pensando o Futebol Piauiense. Estiveram reunidos dirigentes e cronistas do futebol do Piauí. A gente fez esse primeiro para que nós possamos daqui sair com o resultado, para que possamos avançar. Temos um segundo seminário, aonde a gente vai convidar a SEMEL, a FUNDESP, o setor de transporte, trazer a nível de renome nacional, uma ou duas figuras que possam discutir aquilo que nós encontrarmos de maior dificuldade. Como temas, o futebol profissional e o futebol de base. O futebol profissional, infelizmente, nós temos, eu tenho dito que nós precisamos de alguns pilares para poder resgatar. Um seria a participação do poder público, tanto estadual como municipal. Esse ano o River, por exemplo, pela primeira vez conseguiu levar o time a uma Copa do Estado de São Paulo na categoria sub-19. Por quê? Porque houve, na realidade, empresários que abraçaram a causa, no caso o Marquinhos, juntamente com o Franco, que fizeram um grande trabalho com toda a equipe e daí conseguiram o título. Futebol não tem outro segredo, ele é investimento. Se há necessário, é preciso se fazer o investimento. Falta campo com condições de ter jogos, falta o apoio, tanto do poder público quanto da iniciativa privada. Não adianta você botar só o diretor, o presidente como culpado, porque isso, aquilo outro, não traz jogadores de grande nome para o time, mas é porque é difícil. Futebol você gasta todo dia e toda hora, você está gastando com futebol. Então, se você tiver apoio, como todos os outros estados têm, tanto dos órgãos públicos, principalmente, e depois vem do privado, futebol, ele é render muito mais. Outro ponto discutido no seminário foi sobre a arbitragem e até mesmo TJD. A federação teve uma iniciativa muito boa em convidar todos que estão envolvidos nesse segmento e a arbitragem não poderia ficar de fora. Então, nós temos algumas propostas que colocamos também para melhorar as condições dos árbitros, para que a gente possa revelar novos valores. Enfim, é um seminário importantíssimo para a arbitragem também. Nós vivemos em um país muito grande e nós estamos tentando uniformizar. É um padrão que a CBF vem exigindo. Nós tivemos semana de 6 a 11 no Rio de Janeiro e ela planificou um trabalho de unificação das regras. Então, um seminário desse é importante também para nós contribuirmos com ideias. Mas, para a maioria dos dirigentes, a situação dos estádios e até mesmo de gramado passa a ser um dos maiores adversários dentro de campo. As nossas praças esportivas, infelizmente, elas não reúnem as condições necessárias, ideais, nem para o torcedor se sentir motivado no estádio, como também para os dirigentes fazerem os seus jogos nela. Mas não tem outro local. Esse ano de 2015, você vê que o calendário está praticamente cheio, mas falta campo. Falta campo com condições de ter jogos. Entra também a questão do árbitro, a questão do vestiário, as condições de estrutura dos estádios. Isso é importante não só para as equipes, mas também para os árbitros. Uma vez que a gente foi para um jogo, a gente estava no vestiário da equipe visitante, banhando antes da equipe chegar, porque o nosso banheiro dos árbitros não era o ideal para tomar um banho de uma forma adequada. Então, tem muito a se consertar nos estádios locais.